Eu sinceramente nesse momento acho que nem uma palavra vai conseguir retratar o sentimento que eu tenho agora. Já estava quietinho ali dentro, já derramei muitas lágrimas ali de emoção porque eu acho que ninguém vai entender o significado dessa vitória hoje. É que a gente já está com a eleição aí desde as 8 horas apurada de deputado estadual, mas eu quero dizer que para a Amanda, para o Fábio, para todos vocês, que era impossível a Amanda eu comemorar a minha eleição se a tua não fosse vindo. Chara não Amanda! Se a tua não tiver tido comigo. Eu acho que a alegria agora está completa para que nós possamos comemorar. Só nós sabemos o quanto foi difícil, quantas lutas foram, tudo que nós tivemos que passar durante essa trajetória, durante essa caminhada. Quantas vezes eu vi esse homem aqui chorar nos últimos meses, nesse pouco tempo, inclusive hoje de manhã, não é Fábio? E eu só quero mesmo nesse momento somente agradecer a cada um de vocês que acreditaram, que confiaram numa desconhecida. Cheguei em Caxias ainda desconhecida e fui abraçada por cada um e por cada uma de vocês. Eu acho que não há dinheiro no mundo que pague o que vocês fizeram por mim aqui dentro da cidade. E a melhor forma de eu retribuir é continuar andando de mãos dadas com o Fábio, com certeza, com a Amanda, com esse grupo político, os vereadores, todos os vereadores, todas as lideranças. Que se não, não se deixaram corromper com muitas propostas que eu sei que chegaram, mas se mantiveram firme junto ao Fábio, junto a mim, junto a Amanda, nesse propósito único que é trabalhar pelo nosso Estado, trabalhar por nossa Caxias. Eu não vou falar muito hoje, não, porque realmente não há palavras pra descrever. Eu só quero finalizar agradecendo mais uma vez, dizendo a cada um e a cada uma de vocês, Caxienses, a vocês que nos acompanham através das redes sociais, a todos os maranhenses. Eu só quero dizer muito, 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 muito obrigada. Eu dedico essa vitória, dedico essa vitória a todos vocês. Quero agradecer aqui, perante vocês que estão aqui, a minha equipe de gabinete, a minha equipe de viagens, quantas vezes me aguentaram, me viram brigar, me viram chorar, me viram entrar em desespero, mas nunca soltaram a minha mão. O Fábio, eu acho que sem o Fábio, sem ter tido a sustentação que eu tive, eu não teria conseguido me manter de pé. E eu falei há pouco, ele e a Amanda, falei na mesa agora há pouco, Fábio, Amanda, vocês que estão me ouvindo, que eu digo que só eu sei, eu comecei do zero. No início do ano eu tive que ressurgir das cinzas, me jogaram no chão, pisaram em mim, me diminuíram, e de repente, como uma fênix, eu ressurgi. E eu acredito muito nos propósitos de Deus, eu tenho certeza que se eu tive força pra chegar até aqui é porque vocês me deram sustentação. Então, gente, só agradecer mesmo, muito, 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 muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração.